Boa tarde São José da Gorola Grande. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, mais uma vez, junto desse palco que é composto pelo prefeito, aliás, pelo melhor prefeito que São José da Gorola Grande já teve. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos aqui que estão comigo, a minha primeira-dama guerreira, que sempre está do lado do povo, cuidando de todos, que às vezes até abandona sua família para estar junto daquele que está precisando de assistência e está comprometida com a saúde e com a educação do nosso povo. Parabéns, primeira-dama. Muito obrigado pelo seu trabalho. Meu amigo Péu, meu irmão, que sempre, que sempre tive um carinho imenso, desde lá em 2016, que recebi o convite para apoiá-lo nessa caminhada e nessa luta. Eu disse sim. Ganhamos. Não foi fácil. Todo mundo sabe disso. Mas não me arrependo, em momento nenhum, de ter conquistado os votos da minha família, os votos dos meus amigos, os votos daqueles que me apoiam, para também apoiar Péu para prefeito. Ele tem demonstrado, a cada ano do seu mandato, para que veio, o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua competência como prefeito e a sua qualidade como ser humano. Péu, você é o nosso prefeito e, a partir de 2021, vai continuar sendo o nosso prefeito de novo. Bruna de Odassi, uma amiga, pela qual tem um carinho imenso, especial, ela sabe disso. Bruna de Odassi, uma amiga, pela qual tem um carinho imenso, especial, ela sabe a real situação do seu povo. Bruna é da base do MUNA, mas ela está aqui representando cada mulher de São José da Coroa Grande. Cada juventude aqui representada por Bruna. E eu estou muito feliz, Péu, com a sua escolha para vice. E tenho certeza que, junto com Bruna, agora a gente vai ter uma vice-prefeita de verdade. Minha amiga Paula, tem um carinho imenso também por essa mulher batalhadora, guerreira, que lançou a sua candidatura na nossa cidade vizinha de Barreiros, que está comprometida com o povo daquela localidade, com a cidade que é nossa amiga, com a cidade que a gente também depende dela, né, para gerar a economia aqui da nossa região. Então, Bruna está... Paula Veríssimo está comprometida com isso. E Paula, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua determinação. Tenho certeza que você vai ser eleita e que vai fazer um bom trabalho na nossa cidade de Barreiros, vizinha aqui a São José da Coroa Grande. Esse é o Augusto Rabelo! Pessoal, estou aqui como vereador Augusto Rabelo, estou aqui também como candidato à reeleição. Comecei a minha trajetória política no ano de 2012 e, desde então, tenho cumprido o meu papel como vereador desta cidade pelo meu segundo mandato. Sou professor e estou vereador. Duas funções que são extremamente importantes para a sociedade. Nesta primeira, eu posso contribuir pela formação de cidadãos críticos através da aquisição de conhecimentos. Nesta segunda profissão que exerço e que estou como vereador, eu tenho contribuído com projetos, com requerimentos, com trabalhos para beneficiar a vida do nosso povo, para beneficiar a vida de cada coroense, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. Vocês podem procurar saber do meu trabalho na Câmara de Vereadores aqui de São José da Coroa Grande e vão ver que sou recordista de todos os tempos o vereador que mais apresentou, que mais aprovou projetos, que mais aprovou requerimentos para o benefício do nosso povo. Estou aqui hoje para apresentar mais uma vez a minha candidatura como vereador. Hoje fazendo parte do Partido da Vitória, que é o 23. Apresento a minha candidatura como vereador novamente com o número 23222. Peço encarecidamente a compreensão de todos, a ajuda de vocês para continuarmos fazendo um bom trabalho. Pelo! Estamos juntos e quero afirmar para todos vocês que o compromisso continua. Muito obrigado! Obrigado, Augusto! Valeu!